Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Vamos dar continuidade à série desses dinossauros bonitinhos! Já quero começar esse vídeo mudando de dinossauro! Xiii, não dá pra comprar nenhum, gente! Vamos aqui em customizar! Nem dá pra customizar! Tudo bem, vamos jogar de novo com o Paquice Falossauro! Vamos que vamos! Olha aí o meu Paquice Falossauro bonitinho! Opa! Ha ha ha! Lá vem ele! Toma! Não! Toma! Tchau! Legal! Oi! Urubu! Toma! Que isso? Ha ha ha! Mais um urubu! Toma! Toma! Caraca! Vamos ver o que tem por aqui! Não! Xiii, vim pro lugar! Não era pra eu ter vindo por aqui! Só fiz voltar, gente! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Olha o carinha! Urubu de novo! Toma! Não! Não acredito! Perdi! Toma! Agora eu vou rápido! Vem aqui, urubu! Volte aqui! Toma! Toma! Toma, carinha! Vem aqui tem uma planta carnívora! O que será que tem por aqui, gente? Uma passagem secreta? Ai! Não! Caraca! Ha ha ha! Não! Não! Toma! Não deu muito certo não, gente! Ha ha! O que foi que eu vim fazer aqui? Olha aí, gente! Vim aqui só tomar dano! Eu, hein! Ih, o ovo gigante estava ali! Peguei! Legal! Não! Toma! Ha ha ha! Muita calma nessa hora! Quase que eu caí nesse buraco gigante! Tem um carinha ali, gente! Toma! Muita calma nessa hora! Toma! Ha ha! Não! Não acredito, gente! Ganhei uma vida! Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero aproveitar esse vídeo pra te agradecer de coração! E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que, hein? Se inscreve aí no canal! Venha logo fazer parte da família Caraca Games! Uma família de amigos! Não! Caraca! Olha só onde eu caí! Ah! Mas aqui tem um ovo gigante! Legal! Toma! Cheguei no checkpoint! Ponte! Não! Ha ha ha! Minha nossa! Não! 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 Perdi! Vamos de novo! Caraca! Ai! Ai! Não! Não! Perdi de novo! Seria melhor jogar com o Pteronodonte nessa fase, gente! Urubu! Urubu! Toma! Tchau! Urubu! Tchau! Minha nossa! Não tá fácil não, gente! Tô já indo lá pegar o Pteronodonte! Toma, escorpião! Não acredito! Ha ha ha! Caraca! Tô perdendo minhas vidas, gente! Tô só com cinco! Toma! Confesso que essa fase tá muito difícil! Lá vem, Urubu! Toma! Toma! Ha ha ha! Por aqui não tem nada! Não! Até que deu pra eu ganhar uma vida ali! Ha ha ha! Ha ha ha! Toma! Vamos subindo na maior calma do mundo! Lá vem o Urubu, gente! Toma! Toma! Ha ha ha! Um escorpião! Caraca! Toma! Toma! Ai, ai! Quase que eu caí ali! Toma, carinha! Opa! 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 Vamos ver primeiro o que tem por aqui por cima! Opa! 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 quê,quele lá! Quase que caia, gente! Toma! Toma! Olha lá Tem alguma coisa ali, hein Urubu Toma Minha nossa, eu voltei tudo pra nada Ai O que será que tem ali, gente? Deve ter bem um ovo gigante Minha nossa, não Tchau, carinha Ganhei uma vida Tchau Minha nossa Toma Toma, carinha Xiii, voltei muito E não tem nada por aqui Ai Hahaha Vamos embora, gente Velocidade ninja Mais um check point Toma Tchau, carinha Toma Toma Um life Opa, opa Quase que eu caí, gente Vamos subindo numa boa Toma Homem das cavernas Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo De novo Que carinha chato, hein Calminha aí Toma Peguei life Só subindo numa boa Toma Toma Ganhei mais uma vida, gente Opa, opa O que será que tem por aqui? Será que tem algum ovo gigante? Xiii Não vou lá não, gente Hahaha Toma, carinha Toma Toma Ai Xiii Deve ter alguma coisa aqui embaixo, gente Toma Nossa Não Não Ai meu Deus Tinha um ovo ali embaixo Acabei levando bastante dano Eu, hein Toma Caraca Hahaha Vamos embora, gente E você aí É você mesmo que está assistindo esse vídeo Tá curtindo a série dos dinossauros mais fofos do mundo? Tá gostando? Tá achando legal? Então dê um pisão no like Mas tome cuidado pra não esmagar o seu aparelho Fica a dica do Caraca Games Toma 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 Muita calma nessa hora, galerinha Olha o urubu Que urubu chato Toma Deu uma cabeçada no urubu Vamos descendo, descendo Numa boa Toma Carinha Tem nada por aqui não, gente Chegamos no final da fase Legal, hein Bem galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou Comenta, dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau